Bem-vindos, seguidores do canal Caiafa Master. O tema hoje é... O Gladiador 2 rodou. O engenheiro-chefe de pesquisa e desenvolvimento do grupo Imbrafiltro, Alessandro Vieira, postou em uma rede social algo que passou desapercebido pela maioria das mídias especializadas em defesa. No dia 28 de setembro, último, o engenheiro postou o seguinte texto, abre aspas. Após um longo período de desenvolvimento, trabalhando arduamente e exigindo todo o meu conhecimento no campo da engenharia, adquiridos nos últimos 29 anos, o Gladiador 2 finalmente fez a sua primeira rodagem oficial no dia 28 de setembro de 2020. Estou muito orgulhoso e satisfeito de estar à frente deste imenso e complicado projeto que por muitas vezes achei ser quase impossível terminá-lo diante de inúmeras dificuldades apresentadas. Doutor Jairo Cândido, espero que tenha gostado do resultado observando aí de cima. Conseguimos. Também agradeço a todos os fornecedores que se tornaram verdadeiros parceiros nessa caminhada. Lembrando que o doutor Jairo Cândido, fundador do grupo Imbrafiltro, não está mais entre nós. O Gladiador 2 O Gladiador 2 ou Viatura Multitarefa Blindada, desenvolvida e projetada no Brasil com financiamento do FINEP, financiadora de inovação e pesquisa, foi criada para atender requisitos do Exército Brasileiro, juntamente com consultas às forças policiais. O veículo vem de fábrica com ar-condicionado, iluminação interna, painel de instrumentos cluster digital, pneus room flat, bancos especiais atenuadores de explosões, estrutura do teto reforçada para utilização com torretas remotamente controladas, além de ser totalmente configurável. O blindado utiliza um motor com 186 cavalos, possui câmbio automático de seis velocidades e tração integral 4x4, além de possuir proteção balística nível 2 e proteção contra explosivos nível 2A, ambas atendendo a norma NATO-OTAN-STANAG 4569. O grupo Imbra também fornece tecidos técnicos filtrantes, blindagens de veículos civis, militares e aeronaves. Fundado em 1979, o grupo Imbra é formado pelas empresas Imbra Filtro, Imbra Blindados, Imbra Glass, Imbra Têxtil, Imbra Terrestre e Imbra Aerospace, sendo uma empresa 100% brasileira e detentora dos mais diversos certificados nacionais internacionais e o almejado NBR-15100, o que garante a qualidade total de seus produtos. Com laboratório de teste próprio auditado pelo Exército Brasileiro, a empresa também é certificada pelo Ministério da Defesa como uma das indústrias estratégicas de defesa do Brasil. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri